Saúde, força e luz. Estamos conversando com o Beto Bellini. É impossível colocar toda a trajetória ou qualquer uma das trajetórias de homem, de administrador, do cara que faz o bem para os artistas, não só no teatro, mas escrevendo para que eles ganhem o PROAC, incentivando-os, deixando a molecada feliz. Então, vamos falar do Beto Bellini, do seu início no teatro, na poesia, de como é o Beto Bellini o ator, o produtor, o encenador. Por favor. Ai, ai. Aí já são 40 anos de história. Vamos lá. Como eu te disse, como eu digo sempre, meus pais sempre me estimularam muito para tudo. Sempre tive muito acesso a bastante coisa. Tive contato com muita coisa. Em 1980, na primeira gestão do trigo, lançou-se um concurso de poesia chamado Copoese, concurso de poesia de sertãozinho. E aí eu estudava no Bruno Pieroni já. E fiz uma poesia, mostrei para minha mãe, ela me orientou e me inscrevi. E acabei sendo contemplado com a segunda colocação na minha categoria, que era de quinta ou oitava série. E aí, então, em dezembro, aniversário da cidade, o teatro recém-inaugurado. Eu conhecia o teatro da minha vida toda, porque meu pai mora meio quarteirão para cima do teatro. Então, eu vi toda a obra, o tempo todo que ele ficou parado em construção, mais de 20 anos, uns 15 anos, eu criança ia brincar nas obras do teatro, eu brincava ali na construção. Em 1980, o teatro recém-inaugurado fez-se um evento. O Américo organizou uma apresentação, que ele poderia chamar de sarau hoje, para a premiação do Copoese. Então, ele, os atores do Gravatar, mais algumas crianças, sobrinhos dele, liam, interpretavam as poesias, musicavam, iam lendo e premiando, integrando a premiação. E eu, então, fui contemplado e subi ao palco para receber meu prêmio como segundo colocado. E aí, férias, eu estava fora, estava passando uns dias na casa da madrinha da Juliana, e a minha irmã me ligou, a Juliana me ligou, falando, Beto, você lembra do Américo, lá da premiação da poesia? Ele está montando um grupo de teatro para crianças. E nós vamos, eu, a Karine e a Tatiana, minhas três irmãs. A Juliana e a Fabiana Zanotto, sobrinhas dele, que chamaram. E vai o Rogerinho Moisés, que é sobrinho dele também, e o Nenê Bombonato. Você não quer ir? Eu falei, ah, eu vou. Vou, achei legal, e daí eu vou. Encurtei as minhas férias em Ribeirão, vim para cá. E aí cheguei no teatro, até teve um choque, porque eu conheci o Américo em dezembro, com um bigodão, que era macrelão, mas tinha um bigode enorme. Aí eu cheguei, ele estava sem bigode, eu olhei, falei, quem que é esse cara? Não lembrava, mas... E aí eu, então, fomos para o teatro em fevereiro de 2000, perdão, de 1981. Eu, a Juliana, a Karina, a Tatiana, minhas irmãs. Nenê Bombonato, o Rogério Moisés, o Caio Nardelli, a Luciana de Carvalho, Fabiana e a Juliana Zanotto. Depois o Arthur Zanini, logo em seguida, já ingressou. Nessa turma, a Heloísa Assam também, a Marina de Carvalho também, Cristina Camp e a Aline, que eram amigas da Karina, minha irmã. E fizemos, então, o Lambi Beis, o seu criado Catafarelos, estreamos em outubro, em Sertãozinho. Fomos participar da mostra de teatro de Batatais e depois na primeira mostra de teatro de Sertãozinho, em 81. Um elenco de 13 crianças, aí eu era o mais velho. Completei 14 em novembro, final de novembro. Então, toda essa carreira com 13 anos. Eu era o mais velho do grupo. Então, foi uma coisa maravilhosa, transformadora, né, para a gente. Já no segundo ano, o grupo deu uma crescidinha. Eu já comecei a ajudar o Américo na direção do elenco. Já dividiu em dois horários de elenco. Aí fizemos três espetáculos, né? A Menina e o Vento, o Espírito das Árvores, e uma remontagem do Lambi Beisos. E daí seguiu a minha carreira dentro do Iniciação, fazendo teatro durante muitos anos. E, assim, até hoje eu tenho essa ligação muito forte. Estou finalizando aí, junto com a Rogéria, com a Fernanda e com a Larissa, um livro que conta a história dos 40 anos de iniciação, porque é um projeto do Américo, mas é um projeto que a cidade abraçou, né? É um projeto que a cidade entendeu, que sim, que foi o grande responsável pela efervescência cultural que Cetãozinho viveu nesses 40 anos. Então, eu tive questões, momentos memoráveis ali no Iniciação, dirigia alguns espetáculos, né? Eu fiz uma única peça, contracenando com o Américo, porque se ele estava em cena, eu estava na técnica, se ele estava na técnica, eu estava na cena, é trocado. Tive uma única peça com ele, que foi O País do Desejo do Coração, que é um texto do Iets, William Butler Iets, um poeta irlandês, que nós fizemos a primeira montagem no Brasil dessa peça. O primeiro texto dele montado no Brasil foi nosso, aqui de Cetãozinho. Fomos para festivais, em Tatuí, que a Gorete foi muito premiada, em várias cidades a gente levou esse espetáculo. Foi o único que eu fiz junto com ele em cena. Mas nesses 40 anos aí, posso dizer que eu participei de pelo menos metade dos espetáculos do Iniciação. É um grupo que a gente tem um carinho todo especial, que aí naturalmente, desse trabalho nosso no Iniciação, eu, a Rogéria, o Arthur, a Manoel e a Fernanda, decidimos em 2005 criar o Grupo Rabugente Cia Teatral, que é a nossa empresa, porque o Iniciação é o nosso grupo afetivo, mas o CNPJ é o Rabugente Cia Teatral, é a nossa empresa, é a nossa produtora cultural. E a gente, então, tomou essa tarefa de fazer aquilo que a gente sempre fez, que a gente gostava muito, mas levar com uma toada, um toquinho, um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais estruturado, mais pessoa jurídica organizada. E nesses 15 anos a gente tem feito aí trabalhos incríveis na linha teatral, começamos a trazer diretores de fora, trouxemos o primeiro Alexandre Reut, que era de Parla Patões, de São Paulo, que ele fez o Arquidiável Camponês conosco, ele dirigiu, adaptou e dirigiu a peça. Depois o Gilvão Balbino, que veio do Rio, já trouxemos de Santa Catarina, o Tio Célio e o João Daniel, que fizeram um trabalho conosco de teatro lambi-lambi. O Marco Favareto, na época, ele morava em Trancoso, ele veio para cá e fez um trabalho de palhaços conosco, que era também uma formação diferente daquilo que a gente estava acostumado. Em alguns momentos nós saímos para fazer cursos fora daqui. Então a gente continua fazendo teatro do jeito que a gente aprendeu. Fazer um teatro não para ser o melhor teatro, mas para ser um teatro sólido, um teatro o Américo de sempre, um teatro que entende a sua importância na comunidade. E a gente tem conseguido fazer isso com bastante alegria, repetindo a palavra e com bons resultados. A gente já teve aí muitas premiações. Nosso foco não é premiação, não é festival, mas a gente vai. E a gente tem trazido boas premiações. Temos conquistado muitos editais que possibilitam a geração de emprego e renda para muita gente aqui. Atualmente nós estamos com três contemplações em produção. Fizemos três espetáculos em 2020, mesmo durante a pandemia. Já fizemos várias vezes festival de teatro de rua, festival de teatro Augusto, sempre com recursos próprios. Eu e o Arthur sempre aportamos o dinheiro, bancamos. E aí quando nós começamos a entender um pouco mais a dinâmica de editais, de patrocínio, a gente conseguiu apoiadores que traziam para a gente e a gente repassava isso para a cidade. Nós sempre trabalhamos não para oferir só receita pessoal. Eu tenho minha vida profissional, o Arthur tem a indústria dele, a Rogéria tem a profissão dela, a Manuela, a Fernanda. O Rabo Gentes, é claro que a gente tem uma remuneração, como todos nós, mas o nosso maior objetivo é que as coisas aconteçam, que as coisas se realizem. Então, a gente pode abrir mão de ter um cachê maior para conseguir, com aquele mesmo dinheiro, produzir uma outra peça, lançar um livro, promover um festival, um evento, trazer um músico para trabalhar conosco. A gente vai multiplicando. A proposta é essa, é que nós sejamos multiplicadores, que a gente possa redistribuir. Se a gente acredita nessa questão social, a nossa função é redistribuir, não acumular. E o teatro é maravilhoso, porque o teatro dá uma formação humana, um network, uma rede de relacionamentos. Isso é a mostra de teatro, que eu participo da organização dela desde a primeira, quando criança ainda, ajudava lá a entregar os panfletinhos. Ela traz para a gente a possibilidade de você ter contato com gente do Rio, de Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Ceará, Mato Grosso, Portugal, Cuba, Espanha, Argentina. E a gente acaba tendo essas referências, né? Encontrando gente que vai ficando amigo, vai ficando companheiro. Já saímos daqui para ajudar a organizar eventos fora. Primeiro Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, FIT. O Grupo Galpão foi o responsável, não me lembro que ano, acho que era 87, 88. Eu e o Tuca, o Arthur Zanini, fomos para lá. Eu, 18 anos, ele, 17. Fomos para lá para ajudar na organização. A gente já tinha know-how de organização de eventos com 18 anos. Então, ficamos lá uma semana recebendo grupos do Brasil inteiro e da Europa para um festival internacional de teatro de Belo Horizonte. Já ajudamos em eventos aqui na nossa região, eventos da Secretaria do Estado da Cultura e nas mostras do Sertãozinho, inevitavelmente, todos os anos. Com exceção de um que eu não fui convidado para participar. da organização, as outras sim. Mas você falou que as coisas têm que ser engraçadas. Você tem algumas histórias? Tem, né? Que você possa contar? Nossa, tem muita. Contar algumas coisas vicarescas. Tem muita, tem muita coisa. É, porque você se surpreende, né? Não, assim, porque depende... Cada história, Egídio, cada época, cada fase tem as suas histórias engraçadas, né? Esse momento, por exemplo, que eu e o Arthur fomos para Belo Horizonte, lá que a gente foi fazer, ajudar na organização do festival de teatro, acontecia uma coisa engraçadíssima. A gente está morto, arrebentado, porque a gente fazia curso com um grupo da Itália chamado Potlash, que era trabalho de teatro de rua muito físico, né? E ainda ficávamos até tarde da madrugada na organização do evento. A gente acordava, assim, o Eduardo, o Carioca, que é do Grupo Galpão, está na casa dele, ele encostado no batendo da porta. Coragem, gente, coragem. A gente fala assim, pode acreditar, a gente está tentando levantar o corpo, mas não consegue. Mas era um cansaço tão gostoso, né? Assim, então, cada momento, né? Quando a gente montou a mandrágora, a primeira montagem da mandrágora, do Maquiavel, foi uma montagem, foi um padrão de montagem que assustou muita gente. Como é que Sertãozinho, com um bando de moleque, faz uma montagem dessa, né? É uma peça maravilhosa. A Goretti estava no elenco conosco, e eu, Arthur, Henrique, Chico Maiello, Rogéria e Maribel. E a Goretti fazia o padre. Então, eram os meninos de 18, 19 anos. Nós fizemos uma montagem inovadora que era um arraso. A gente ia, apresentava, as pessoas gostavam muito. Esses caras não respeitam o Maquiavel. Olha como é que é montagem anárquica do Maquiavel. Mas era isso. A gente nunca desrespeitou os grandes autores. Mas a gente sempre nos permitimos ter a nossa leitura daquilo. E sempre foram boas leituras. Não eram montagens medíocres, não. Como eu te disse, do País Desejo do Coração, que foi a primeira montagem do Yates. Era prêmio Nobel de literatura. Nunca foi montado no Brasil. Nós montamos com o grupo de iniciação ao teatro, gravatar pros e versos. Fizemos, assim, a montagem em 1995. A Goretti e o Altair me convidaram para montar Tchekov. O pedido de casamento. E aí a gente começou a fazer a leitura. Falei assim, que troço chato, né? Vamos mudar isso. E ficamos, assim, praticamente 20 anos em cartaz com o pedido de casamento. Eu, a Goretti e o Altair. O Altair, infelizmente, faleceu. Regularmente a gente voltava, fazia 3, 4 apresentações. Mas, assim, onde a gente foi com o pedido de casamento, muito respeitado, muito aplaudido, muito engraçado. Nossa relação, né? Tinha as situações que a gente vivia. O Altair era uma pessoa divertidíssima, assim. Rabugento, resmungão, mas muito divertido nas coisas. Agora, depois, nós partimos para o Rabugentos, em 2005. Aí a gente já era uma montagem. A gente fazia reuniões à base de churrascos no final de semana. Criança pequena, morando próximo um do outro. Então a gente fazia uma reunião. O que nós vamos fazer? E ir fazendo churrascos. Daí a pouco o grupo ia surgindo. Montamos, começamos a carreira com um espetáculo chamado Uma Visita de Cerimônias. Também foi uma comédia muito divertida, que a gente teve o prazer de cuidar da concepção de cenário, com Vicente Corneta. Figurinos. Eu fui em São Paulo, no Corrius Brechós, lá em São Paulo, para fazer o nosso figurino. trilha sonora, com música ao vivo. Enfim, é muita coisa, cara. Com o Alexandre Reut, nós fizemos o Arquidiável Camponês. Eu, o Toninho Costa, o Juliano e o Sérgio. A gente rodou quase 50 cidades com o espetáculo. Então acontecia sempre as palhaçadas entre nós, as brincadeiras, que eu sempre fui... Eu sempre fui levemente... Arteiro. Arteiro. Então, às vezes, eu gosto de... Eu tenho muita facilidade de improviso e consigo me sair bem. Porque eu tenho... Isso a gente consegue com bagagem. Mas eu sempre gostava de aprontar com alguém. Eu não perdia muita piada. Eu sempre entendia o que estava acontecendo no momento político, no momento histórico. Não perdia as piadas nos lugares de apresentação. Às vezes, na praça que a gente estava. Era um cachorro, era um carro do som passando, era um avião. Então a gente acabava fazendo umas... As pequenas artes com os colegas de elenco, que deixavam no sufoco, mas a gente estava pronto para socorrer, como eles faziam comigo também. E aí, assim, de todo esse momento, eu acho que, depois do arquidiábio camponês, do pedido de casamento, eu acho que o melodrama de Picadeiro, Coração Partido, foi um momento de... O encontro de almas que a gente fala. Montamos um espetáculo a partir de uma ideia, de um texto que o Gilvan Balbino... A gente vinha conversando já há uns três anos sobre a possibilidade de fazermos um trabalho junto. Ele do Rio de Janeiro, eu aqui. E aí chegamos, então, nessa contemplação do Proac, e o Gilvan veio e escreveu um melodrama de Picadeiro, uma história de circo-teatro. E veio para cá, para Sertãozinho, para as primeiras leituras, reunimos todo o elenco, todo mundo conversando. Aí fizemos uma leitura, duas, o Gilvan foi embora. Aí eu falei, me deu um estalo. Falei, olha, acho que isso é diferente. Gilvan, vamos pegar o outro projeto que não foi contemplado e vamos encaminhar para as meninas fazerem. O quintal de Cora. Que linda peça. Pedáculo em cima de Cora, Coralina, maravilhoso. E no melodrama de Picadeiro, foi, vamos montar só com os meninos. E aí eu convidei pessoas que eu tinha vontade de trabalhar. O Juliano José, que já era um parceiro meu há muito tempo, a gente fazia teatro junto. Estava vindo aí do Arquidiabro, estava vindo do... O Gil é um pouco mais novo que hoje, estava vindo do Arquidiabro Camponês. Fizemos o Aço do Sulfuri, que eu e a Manuela, o Juliano dirigiu. Então o Juliano veio para o elenco. E eu na faixa dos... Chegando nos 50, o Juliano nos 40 e pouco. Aí o André Teixeira, que eu ouvia na iniciação, achava um ator fantástico. Canta muito na faixa dos 30. O Renan Urizi, que é o vozeirão dele, de locutor. O trabalho dele de comédia, de stand-up, na faixa dos seus 20 e pouco. E o Otavinho Sartes, com 16 para 17 anos. Então era na faixa dos 15, faixa dos 20, dos 30, dos 40, dos 50. E origens diferentes. Menos eu e o Juliano, que trabalhávamos junto já. E deu um caldo lindo, né? O Tuca Zanini foi belíssimo na estrutura de iluminação. O Zé cuidando da parte de som. Então foi um trabalho incrível. Nós ficamos aí 17, 18, 19, só não ficamos 20 por causa da pandemia. Circulando com esse espetáculo, participando de festivais, participando de eventos. Ganhamos muitos prêmios. Mas, assim, a nossa alegria... Quase que eu falo palavrão aqui. Mas era na viagem, as viagens que a gente fazia, os sete, assim, né? Santa Bárbara do Oeste, Ponta Grossa, no Paraná, Pouso Alegre, Monte Verde, aqui na nossa região, Ribeirão Preto, Pontal, Barrinha, Serrana, São Simão, Cravinhos, Barretos, Guaranésia, fomos para Morragão, Taquariquinha, muito, muito, a gente apresentou muito. E era muito divertido, porque a gente sempre... Aí era mais traquina ainda, né? Porque a gente pegava o Otavinho, que era o caçula, o Otávio chegou nos 18 anos conosco, né? A gente judiava muito do Otávio, assim. A gente até hoje fala assim, como é que ele aguenta a gente? Porque o bullying que a gente fazia com ele, mas, assim, ele sempre foi uma pessoa muito camarada, se divertiu muito também conosco, né? E eram coisas incríveis nas viagens que a gente fazia, assim, nas montagens, né? Era assim, somos até hoje muito parceiros, estamos com o Porco Cane, nosso próximo espetáculo, e infelizmente o Otávio, por questão da faculdade, não está no elenco, aí entrou o Francisco Moro, do canal QMQ. O Francisco também é um gênio, né? De humor, de música, mas, assim, é uma alegria. O grupo Rabugentes, hoje estamos em 16 pessoas no grupo, né? Entre os cinco sócios, eu, Arthur, a Manoela, a Rogéria e a Fernanda, mais o Zé Luiz, o Gilvan, que é o nosso diretor convidado, Renan, Juliano, André, Otávio, Francisco, a Cláudia Toledo, o Pedro, a Larissa, que é a nossa gestora de mídias sociais, hashtag Rabugentes, se é teatral, Facebook, Instagram, Rabugentes, se é teatral, senão a Larissa fica brava comigo, mais a Cláudia, a gente hoje está com 16 pessoas, fazendo, nós estamos hoje com Tempo de Passar Passarinho, Otávio e a Larissa, direção do Arthur, Cartas de Amor, do Arthur, com direção dos Éters, do Gilvan, o Porco Cane, eu, Juliano, Renan, André e o Francisco, a Cláudia Toledo e a Rogéria estão fechando um espetáculo chamado A Flor da Pele, também do Gilvan, e agora a gente vai começar o Infantil, que eu não posso falar o nome ainda, porque ainda é um pouquinho de segredo, mas a gente, a partir do dia 18 de janeiro, a gente já está começando uma montagem nova, mais um espetáculo, tudo no meio de pandemia, a gente foi começando online, depois indo para palco, porque o teatro é meu futebol de sábado, o teatro é minha terapia, o teatro é meu equilíbrio, é onde eu me divirto, mas também consigo encontrar tempo para gerar emprego para as pessoas, gerar renda para as pessoas, então a gente tem cenógrafo, tem figurinista, tem músico, tem as gráficas, tem aí o pessoal de transporte, que nos leva, fazemos uns eventos, quando damos cachê para outros grupos, ajudamos aí na publicação de alguns livros, como o do Zé Luiz, do grupo de iniciação, da Mostra, eventos musicais, enfim, chamou a gente vai, chamou nós vamos participar, porque acho que é isso, que é a essência que ele tem falado. Amanhã nós continuaremos, obrigado.